A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da deputada Lohana, informando o erro material no artigo 1º do projeto de lei 1153 de 2023, de sua autoria, solicitando a retificação e a reiteração do requerimento de diligência que foi encaminhada à Secretaria de Estado e Governo em 29 de novembro de 2023. Anexe-se ao projeto e retire-se a diligência. Anexe-se ao projeto e reitere-se a diligência. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Antes de dar início aqui à nossa reunião, eu vou só quebrar um pouco o protocolo para fazer um registro que eu julgo muito importante aqui neste momento, da alegria, como um dos representantes na Assembleia de Minas, da nossa querida cidade de Uberlândia, que a cidade de Uberlândia, ontem, mais uma vez, recebe o reconhecimento, e agora um reconhecimento nacional, que foi o prêmio BAN de Cidades Excelentes para cidades de mais de 500 mil habitantes. Um prêmio que envolveu análise de critérios muito importantes de governança, de sustentabilidade, áreas de educação, saúde, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, e ter a alegria de poder, aqui na Assembleia, representar a cidade de Uberlândia, eu não poderia deixar aqui de fazer esse registro público, aqui na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, rendendo as minhas homenagens ao prefeito Odel Milião, a toda a sua equipe, a todos os secretários municipais, servidores públicos, que tão bem conduzem a gestão pública na cidade de Uberlândia. Dizer que é um orgulho muito grande representar Uberlândia aqui na Assembleia, essa cidade pujante, essa cidade protagonista, não só no cenário regional, estadual, mas no cenário nacional, como uma cidade que representa ali o desenvolvimento urbano, de forma equilibrada, sustentável, com transparência, numa gestão pública que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. Parabéns, prefeito Odel Milião, parabéns a toda a cidade de Uberlândia. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para fazer coro, a voz de vossa excelência, cumprimentando e cumprimentando também, não só a administração de Uberlândia, mas a toda a população, município, pelo qual nós temos também tremendo carinho, consideração, motivo pelo qual temos na cidade também o nosso escritório regional, e não à toa, não em vão, porque nós entendemos a grande relevância da cidade de Uberlândia, motivo pelo qual a cidade também está aí recebendo essa premiação, esse agraciamento, dada a sua importância, não só no cenário mineiro, mas também no cenário brasileiro, estando contada aí dentre as maiores cidades com poder de riqueza, de crescimento, e isso nos enche de orgulho. Ouvir o que vossa excelência está falando também, como grande representante lá do município, isso nos enche de muito orgulho, de muita alegria. Parabéns Uberlândia, parabéns a toda a administração do prefeito Odelmo Leão, vice-prefeito Paulo Sérgio, que Uberlândia continue crescendo e avançando. Muito obrigado, Sr. Presidente. A presidência informa que chegou alguns requerimentos à mesa, que nós vamos votar os requerimentos. O primeiro requerimento é um requerimento de retirada de pauta dos projetos de lei 1782 de 2023, 1840 de 2023, 2842 de 2021, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Esses projetos que ele está sugerindo, requerendo, solicitando a retirada, são projetos de autoria do governador do Estado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 403 de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. O requerimento para que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto de lei 1782 de 2023, requerimento de autoria do deputado Tiago Cota. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento para que seja apreciado, em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares na ordem do dia, os projetos 242, 264, 1380 e 1566, todos de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento para que seja apreciado, em último lugar, na ordem do dia, o projeto de lei nº 8, de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O primeiro é o 1782. Bora. Projeto de lei nº 1782, de 2023, primeiro turno, dispõe sob a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema. A voca a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafo dispõe sob a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. A proposição em análise pretende, em síntese, regulamentar a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado, com o objetivo de garantir a identidade, a qualidade e a inocuidade dos produtos, incluindo os provenientes da agricultura familiar e os artesanais, visando a proteção da saúde humana e dos direitos do consumidor. Além disso, prevê o combate à produção irregular, fraudes e desvios aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação. Ela atribui ao Instituto Mineiro de Agropecuária o imo planejamento e a execução das atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal, bem como a aplicação das penalidades. Na mensagem que acompanha a proposição, o governador do Estado assevera. A proposta, a hora apresentada, representa um importante marco legislativo para o Estado, que até hoje não conta com uma norma que regule de forma abrangente a inspeção e fiscalização dos produtos de origem vegetal. Sob o aspecto jurídico, entendemos que o Estado, estabilitado a dispor sobre a matéria, haja vista se tratar de tema afeto à segurança alimentar e à preservação da saúde pública, nos termos do artigo 23, inciso 8º, combinado com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República. A respeito do tema, cumpre registrar que a Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, alterada pela Lei Federal nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, instituiu o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, SUASA, que é um sistema... A política agrícola alterada pela Lei Federal nº 9.712, de 20 de novembro de 1991, instituiu o sistema unificado de atenção à saúde agropecuária, SUASA, que é um sistema descentralizado. Nos termos da Lei Federal nº 8.171, de 1991, do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, que regulamentou os seus artigos 27A, 28A e 29A, a inspeção e a fiscalização de insumos agropecuários são de competência da União dos Estados e do Distrito Federal para aderir aos sistemas brasileiros de inspeção de produtos e insumos agropecuários e permitir a circulação nacional dos produtos e a delegação do serviço de fiscalização e a celebração de convênios com o MAPA. As unidades de federação deverão adequar seus processos e procedimentos de inspeção e fiscalização. O controle de qualidade dos produtos de origem vegetal acaba por impactar o desenvolvimento econômico do Estado ao agregar valor aos produtos mineiros, bem como garante proteção à saúde da população e aos direitos do consumidor. Dessa forma, a regulação ora proposta se mostra pertinente e necessária devendo tramitar nesta Casa, pelo exposto concluído pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1782, de 2023. O parecer está em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado Lucas Asmar. Eu defendo que é necessário fazer uma legislação que possa fortalecer a fiscalização do nosso Estado, principalmente no aspecto sanitário. A minha preocupação, até no pedido de retirada de pauta desse projeto de lei, é no artigo 8º, onde ele traz uma possibilidade de que essas fiscalizações e inspeções possam ser feitas por entes privados. Então, a gente enxerga que há um desejo do governo fazer algum tipo de terceirização nesse sentido. Nós sabemos que os municípios mineiros têm, na sua maioria, o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, onde alguns municípios já fazem uma construção junto com os consórcios micro-regionais ou regionais, para que eles consigam colocar o pequeno produtor na legislação, permitindo ele poder vender às cidades vizinhas e afins. E a gente vê aqui essa, vamos dizer assim, modernização que traz um novo instrumento que traz a possibilidade de privatizar o serviço de dispensão, enfraquecendo todo o IMA do nosso Estado, todos os fiscais. Então, eu acho que a gente tem que debater de forma mais tranquila e não nessa pressa. Já tem reuniões marcadas de comissões extraordinárias, saúde, APU e FFO, se eu não me engano. Então, essa é a minha preocupação. Obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria de preserir isso do projeto. É regimental, está concedida vista ao deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei nº 242.223, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Ricardo Campos, de relatoria do deputado Lucas Lasmara, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmara. De autoria do deputado Ricardo Campos, o projeto de lei em empígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel que se especifica. O projeto de lei nº 242 tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel com área de 5 mil metros quadrados, situado na rua José Gomes Lira, 43, bairro Lira, naquele município registrado sob o nº 2.289, folha 118, barra 119, do livro 3D, do cartório de registro imóveis da comarca de Espinosa. Na justificativa da proposição, conta-se que o bem se destina à sede da Prefeitura Municipal de Mamonas e à creche municipal Vicenza Alves Nunes. Para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outros entes da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se está de doação e permuta, na forma da lei. Há de se observar também o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitação em contratos de administração pública. Para bens imóveis, o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão, dispensada esta última no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 242.2023, na forma do substitutivo nº 1, a ser redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel que especifica. Na Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Mamonas o imóvel com área de 5.000 m². Naquele município, registrado sobre o nº 2.289, as folhas 118 e 119 do livro 3D, no cartório de registro imóvel da comarca de Espinosa. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capítulo destina-se à sede da Prefeitura Municipal e à creche municipal. Artigo 2º. O imóvel que trata nesta lei reverterá o patrimônio do Estado, se findado no prazo de cinco anos, contado da lavatura da escritura pública de doação, não ter sido dada a destinação prevista ao artigo único, no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 264 de 2023, 1º turno. Reconhece como de relevante interesse turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. De autoria do deputado professor Cleito, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria, o deputado professor Cleito, o projeto de lei 264 de 2023, reconhece como de relevante interesse turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural, turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor do projeto, o caminho da estrada real possui um potencial turístico imenso e que, bem divulgado e explorado, pode auxiliar no incremento e na diversificação da economia mineira. destaca-se pelas belas paisagens, os caminhos de encontros espirituais, assim como os elementos de cultura, história e gastronomia que ali se reúnem, de forma de bens materiais e materiais, e que merecem, portanto, seu reconhecimento e proteção sobre a forma da proposição em análise. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União aos Estados e Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e pasagístico. Isso posto, vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação de memória coletiva, da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão de práticas culturais. Por fim, também no âmbito do Estado, foi aprovada a Lei 24.019, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma, o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, O relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões culturais mineiras. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 264, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho religioso, estrada real. Assembleia Exativa do Estado de Minas Gerais e Ecleta. Artigo 1º Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 2419, de 15 de julho de 2022, o caminho religioso da estrada real. Artigo 2º O caminho religioso da estrada real abrange os municípios mineiros de Caeté, Sabará, Raposos, Barão de Crocais, Nova Lima, Santa Bárbara, Rio Acima, Catas Altas, Vita Berito, Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafayette, São Brás do Sassuí, Entre Rio de Minas, Casa Grande, Lagoa Dourada, Prados, Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São João del Rey, Carrancas, Cruzilha, Baia Pendi, Caxambu, São Lourenço, Pouso Alegre, São Sebastião do Rio Verde, Itamonte, Itaiandu, Passa 4 e os municípios paulistas, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Canas, Lorena, Guaratinquetá e Aparecida. Acho que a capital de Minas também está, Oliveira, não está não? Acho que tinha que estar aqui. Artigo 2º. O reconhecimento de que se trata nessa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formados na sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Eu acho que Oliveira está. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de Lei nº 1380, de 2023, primeiro turno, institui o estímulo à disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimentos no Estado, com o objetivo de promover a inclusão e facilitar a comunicação de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEIA. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. De autoria da deputada Maria Clara Marra, O projeto em análise pretende instituir o programa de estímulo à disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimentos comerciais e de serviços do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de promover a inclusão e o acolhimento de pessoas com transtorno de aspecto autista, TEIA, em âmbito público e privado. Quanto aos aspectos condicionais, a matéria diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência, razão pela qual, nos termos do artigo 24, inciso 19, da Constituição da República, o Estado possui competência para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. A Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transstorno do Aspecto Autista. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. No inciso 1º, o artigo 3º, considera-se a comunicação como uma forma de acessibilidade que deve se garantir às pessoas com deficiência. Diante disso, observando a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico, bem como preservando a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe competem, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final redigido, para acrescentar o dispositivo da Política Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000. Conclusão. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade no Projeto de Lei nº 13.80, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, é apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento o inciso ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a Política Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa das Pessoas com Deficiência. A Assembleia do Estado de Minas Gerais é creta. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte, inciso 9º. Artigo 2º, inciso 9º. O incentivo à disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimentos públicos e privados. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1566, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival do queijo cabacinha do Vale de Equitinhonha, realizado no município de Pedra Azul. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmara. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival do queijo cabacinha do Vale de Equitinhonha, realizado no município de Pedra Azul. Publicado no Diário do Legislativo, de 20 de outubro de 2023, o projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição, Justiça e Cultura. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, como a publicação da Lei nº 24.379.2023, o queijo cabacinha foi considerado patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais e está passando atualmente pelo processo de caracterização que permitirá a regularização das queijarias. O festival do queijo cabacinha do Vale de Equitinhonha é considerado essencial para a capacitação dos produtores, promoção e divulgação da iguaria. Além de importantes abordagens gastronômicas do festival, ele é responsável por fortalecer e valorizar a cultura popular do Vale de Equitinhonha. É importante ressaltar que se trata do festival organizado pela Prefeitura Municipal de Pedra Azul e que, portanto, não é evento com fins comerciais. Deste modo, o reconhecimento de relevante interesse cultural do evento não significa violação da isonomia e a distribuição de vantagens comerciais a algum agente do mercado. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei nº 1566, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival do queijo cabacinha do Vale de Equitinhonha realizado pelo município de Pedra Azul. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24219, de 15 de julho de 2022, o Festival do Queijo Cabacinha do Vale de Equitinhonha realizado pelo município de Pedra Azul. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata nesta lei, conforme o dispositivo do artigo 2º da Lei nº 24219, de 2022, tem por objetivo reconhecer e valorizar os bens culturais materiais e imateriais, fomentar o apreço por bens e incentivar expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei Complementar nº 34, de 2023, primeiro turno. Altera a Lei Complementar 171, de 9 de 5 de 2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e de saldos financeiros, resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. De autoria do deputado Carlos Henrique, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de Lei Complementar 34, de 2023, tem por finalidade alterar a Lei Complementar 171, de 9 de maio de 2023. que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. O autor, na justificação do projeto, faz menção ao PLC de número 18 de 2023, que se converteu na Lei Complementar 171, de 2023, afirmando que a proposição suscitou, aspas, uma questão muito comum nos convênios antes das emendas impositivas, os saldos de convênios executados e mesmo os não executados, cuja proposta em tela objetiva permitir aos municípios com sobras de convênios utilizá-los em suas atividades administrativas e recisórias. A modificação proposta consiste na prorrogação, no final do exercício financeiro de 2023, para o final do exercício financeiro de 2024, da autorização contida na Lei Complementar 171, de 2023, referente à transposição de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado, bem como a possibilidade de transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde. Vale ressaltar que, segundo a referida Lei Complementar, os saldos a serem transferidos deverão ser destinados exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde. Para tanto, os municípios deverão observar determinados requisitos, entre os quais se destaca a necessidade de se cumprirem os objetivos previamente estabelecidos em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ou em convênios anteriormente celebrados com o Estado. Ademais, a autorização concedida pela referida Lei Complementar aos Municípios abrange os seguintes saldos. A. Convênios cujos objetivos encontram-se cumpridos. B. Convênios cumpridos com recursos próprios da Prefeitura. E C. Convênios encerrados. Em relação à análise jurídica, a cargo desta comissão cumpre registrar que o Estado possui competência legislativa suplementar em matéria de direito financeiro, conforme dispõe o inciso 1 e parágrafos do artigo 24 da Constituição da República. Neste contexto, não vislumbramos incompatibilidades da proposição em exame com normas gerais federais. Quanto aos aspectos da iniciativa, a matéria direito financeiro não se encontra dentro do rol taxativo do artigo 66 da Constituição Estadual, que atribui determinadas matérias à privatividade de determinado órgão ou pessoa para a deflagração do processo legislativo, de onde não vislumbramos óbvios à iniciativa parlamentar. Também não há óbvios ao tratamento da matéria via lei complementar, tendo em vista o disposto no artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Quanto ao conteúdo da proposição que se restringe à prorrogação da citada lei complementar 171 de 2023, não vislumbramos inconstitucionalidades ou ilegalidades. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei complementar de número 34 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei complementar 171 de 9 de maio de 2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, em seu artigo 1º, o caput do artigo 1º da lei complementar, número 171 de 9 de maio de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam autorizados aos municípios, até o final do exercício financeiro de 2024, a transposição e a transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde, SES, bem como a transposição e a transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 2.842, 2021, primeiro turno, dispõe sobre a exigência de estudos ambientais para atividades agro-silvipastorias passíveis de licenciamento ambiental no âmbito estadual e da outras providências, de autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Charles Santos, a quem ainda está em condição de demissão do parecer. Senhor presidente e caros colegas, estou apresentando um requerimento, baixando a proposição em diligência, segundo os termos do artigo 301 do regimento interno, para que a proposta seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para informar sobre a compatibilidade da proposta com o arcabouço normativo ambiental e sobre a viabilidade de implantação da alteração pretendida. Requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Projeto de lei número 5 de 2023, primeiro turno, altera o parágrafo 9 do artigo 12 da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria da deputada Lute Falcão, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem ainda está em condição de demissão do parecer. Em condições, presidente, com a palavra o deputado Tiago Cota. Estamos apresentando um requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, para que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que informe a viabilidade da proposição, bem como o eventual impacto financeiro da medida proposta. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei número 149, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a concessão de descontos progressivos do impulso sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA, aos motoristas que apresentarem notas fiscais de abastecimento em postos de combustível localizados no Estado. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem ainda está em condição de demissão do parecer? Em condições, presidente? Com a palavra o deputado Tiago Cota. Estamos apresentando um requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja, para que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que informe a viabilidade da proposição, bem como o eventual impacto financeiro da medida proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 234, de 2023, primeiro turno, cria o plano estadual de educação empreendedora de autoria da deputada Alê Portela, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem ainda está em condição de demissão do parecer? Em condições, presidente? Com a palavra, deputado Tiago Cota. A proposição em análise de autoria da deputada Alê Portela cria o plano estadual de educação empreendedora. O projeto de lei em análise cria o plano estadual de educação empreendedora, sendo justificativa da autora do projeto. Empreendedorismo e educação são duas oportunidades tão extraordinárias que precisam de ser aproveitadas e interligadas se quisermos desenvolver o capital humano necessário para a construção da sociedade do futuro. Empreendedorismo é o motor que gera inovação, emprego, crescimento econômico. Só que a criação, só com a criação de um ambiente em que o empreendedorismo possa prosperar e os empresários possam experimentar novas ideias e capacitar outras pessoas, é que poderemos garantir que muitos dos problemas do mundo não ficarão sem solução. Examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal, verifique-se que a matéria se insere no âmbito de competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que, nos termos do artigo 23, incisos 5º e 10º, constitui competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal proporcionar os meios de acesso à educação, bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. O projeto de lei e análise, além de fixar as diretrizes da política que pretende instituir, avança sobre detalhes e dispõe sobre competências de órgãos da administração pública. O mais recomendável, no caso, é evitar que tais comandos constem do texto de lei, sendo melhor que estejam a cargo da regulamentação pelo poder competente. Outro aspecto que merece atenção é a proposta de interferência no conteúdo curricular para educação básica, o que, todavia, não é possível em virtude da Base Nacional Comum Curricular. Documento de caráter normativo, estabelecido pela Lei Federal de nº 9.394, de 1996. Outro importante aspecto a ser ponderado é o fato de que, em nosso Estado, já vigoram duas leis que tratam da temática contida na proposição. Temos a Lei 20.826, de 2013, que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e também a Lei nº 22.862, de 2018, que dispõe sobre a política de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento industrial no Estado. As citadas normas constituem a obrigatoriedade de inclusão do empreendedorismo no currículo escolar e ainda vão além, estabelecendo outras medidas de estímulo à educação empreendedora no Estado. A título ilustrativo, a Lei nº 20.823, de 2013, estabelece as diretrizes da política de estímulo à educação empreendedora e atribui competência a órgãos estaduais para que promovam atividades e estudos científicos para estímulo ao empreendedorismo e geração de oportunidades de negócios, de acordo com as vocações regionais. A referida lei também obriga o Poder Público a desenvolver projetos e ações de capacitação como foco no aprimoramento da gestão empresarial, de forma a propiciar às microempresas e empresas de pequeno porte maior competitividade e aumento da participação no mercado. Pois bem, vale ponderar que, conforme apontado, já existe legislação sobre o tema. Portanto, cabe aos parlamentares interessados avaliar o cumprimento das referidas normas. Como se sabe, no bojo do Poder Legislativo, as funções de fiscalização e legislação devem ser desempenhadas de modo complementar. Assim, o mais recomendável é que o aperfeiçoamento da legislação vigente decorra de criteriosa avaliação de sua execução pelos órgãos competentes. De todo modo, a avaliação do mérito da proposição exame, assim como a avaliação da execução da política de estímulo à educação empreendedora, prevista pela Lei nº 20.826, de 2013, é a atribuição das próximas comissões encarregadas do exame da matéria. Por fim, uma vez que observamos no texto original desta proposição alguns aspectos inovadores em relação à legislação vigente, apresentamos na conclusão deste parecer, substitutivo nº 1. Como conclusão, por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 234, de 23, na forma do substitutivo nº 1, assim redigido. Substitutivo nº 1 à Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013, que institui o Estatuto Mineiro da microempresa e da empresa de pequeno porte, a Assembleia de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado o seguinte, parágrafo 2º, artigo 31 da Lei nº 20.823, de 31 de julho de 2013, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º, artigo 31, parágrafo 2º, a indicação das metas e ações relacionadas à promoção do empreendedorismo entre adolescentes e jovens do Estado de Minas Gerais, nos termos da política de estímulo à educação empreendedora, constará de relatório divulgado na página da internet dos órgãos encarregados das políticas de desenvolvimento econômico, educação e juventude do Estado. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, só para a gente poder fazer a recomposição de coro no plenário. Nós retornamos daqui a alguns instantes. Está suspensa a reunião. ...para instalação de alojamentos em empresas urbanas e empreendimentos rurais da outras providências. De autoria do deputado Luizinho, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da leitura do parecer. Em condições, excelência. Com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, de autoria do deputado Luizinho, o projeto de lei 477-2023 visa estabelecer diretrizes e obrigações para a instalação de alojamentos em empresas urbanas e empreendimentos rurais. Entre as diretrizes estão a equiparação dos alojamentos como estabelecimentos de hospedagem para todos os fins de alvaraz de funcionamento, ficando os proprietários de empresas urbanas e empreendimentos rurais obrigados a requerer alvará da vigilância sanitária para a sua instalação. Além disso, eles devem atender às necessidades sanitárias e de habilidade e de habitabilidade com conforto, higiene, segurança e alimentação, entre outras diretrizes. Quanto ao tema tratado na proposição, cumpre observar que a exploração do trabalho escravo é crime tipificado no artigo 149 do Código Penal, que assim dispõe, aspas, reduzir alguém à condição análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou à jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O fim da escravidão e de práticas análogas a um princípio reconhecido pela comunidade internacional, sendo objeto de convenções da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. Constata-se que a exploração de mão de obra é um problema que vai além da esfera trabalhista, pois cuida-se de um crime associado à violação de direitos humanos. Trata-se também de matéria afeta à saúde pública, como se vê na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Conforme o disposto no artigo 4º da lei, consideram-se fatores determinantes e condicionantes da saúde da população, entre outros, alimentação, moradia, o saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, bem como as ações que se destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Quanto à pertinência jurídica do projeto, verifica-se que, nos termos do artigo 24 da Constituição da República, compete aos Estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde, cabe mencionar que o artigo 23 do texto condicional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. Por isso, no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo, no caso, em exame. Contudo, em que pese as balizas constitucionais mencionadas, verificamos que há diversos dispositivos no projeto de lei em exame que extrapolam a competência constitucional declinada aos Estados e à própria iniciativa parlamentar. Veda-se a esses entes legislarem acerca de competências privativas da União, como no caso do direito do trabalho, do direito penal e da política de crédito, câmbios seguros e transferência de valores, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. Ademais, conforme precedentes desta comissão, viabiliza-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de políticas públicas, desde que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais ou criação de programas. Assim, apresentamos a seguir o substitutivo número 1, visando preservar o escopo original da proposição apresentada pelo autor e adequá-la aos parâmetros constitucionais estabelecidos para a matéria em análise. Ressalto, Sr. Presidente, que caberá às comissões seguintes analisar o mérito da proposta. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 477 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta, inciso 15, ao artigo 15 da lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao artigo 15 da lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, o seguinte, inciso 15, normatizar, fiscalizar e avaliar as condições sanitárias e técnicas referentes aos alojamentos para trabalhadores e trabalhadoras em áreas urbanas ou rurais. Artigo 2º, fica vedada a certificação de quaisquer produtos que tenham sido produzidos por empresas condenadas por contratar mão de obra escrava em condições análogas à de escravo ou obtida por meio de aliciamento pelo período de cinco anos. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Eu passo a palavra ao vice-presidente da comissão, o deputado Bruno Engler, para fazer a chamada e a condução do projeto seguinte, tendo em vista que é de minha autoria. Indago ao relator, o deputado Charles Sanz está apto em missão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, presidente. De autoria do novo deputado Arnaldo Silva, presidente desta comissão, O projeto de lei 625-2023 visa alterar a destinação do imóvel de que trata a lei 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica, assim como o prazo para o cumprimento dessa nova destinação. A transferência da titularidade bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal, número 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal, 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica número 277, de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta se manifestou favoravelmente a alteração proposta, uma vez que as novas destinações atribuídas ao imóvel permanecem adestritas às políticas públicas essenciais ao município. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 625, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, altera a destinação do imóvel de que trata a lei nº 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Alegre, de Minas, o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o imóvel de que trata a lei nº 22.473, de 28 de dezembro de 2016, passa a destinar-se à construção de um ginásio poliesportivo. Parágrafo único, o imóvel a que se refere este artigo reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados da data de sua publicação ou da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput. Artigo 2º, ficam revogados. 1º, parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 22.473, de 28 de dezembro de 2016. 2º, a Lei nº 23.232, de 4 de janeiro de 2019. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, devolvo a presidência ao deputado Arnaldo. Agradeço, deputado Bruno Engler. O projeto de lei nº 763, de 2023, 1º turno, reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do Santuário do Sr. Bom Jesus de Matozinhos, em Piranga. De autoria do deputado Delec Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Delec Pimentel, o projeto de empívio reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do Santuário do Sr. Bom Jesus de Matozinhos, em Piranga. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto. Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 estabelece em seu paráfro primeiro que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e, de outras formas, já cautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse contexto, foi aprovada nessa Casa a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência desta lei, esta comissão passou a observar um padrão para este tipo de projeto e, com esse objetivo, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 763, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, no município de Ipiranga. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, no município de Ipiranga. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 20 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei, entre em vigor na data da sua publicação, é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 849, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a vedação de inclusão de cláusula restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde com os hospitais filantrópicos na utilização de bem doado. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei 849 dispõe sobre a vedação de inclusão de cláusula restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde com os hospitais filantrópicos na utilização de bens doados. Fundamentação. O artigo 1º da proposição em exame prevê que fica vedada a inclusão de cláusula restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde com os hospitais filantrópicos na utilização do bem doado pela Secretaria de Saúde. A doação de bens públicos para entidades privadas está regida pelo artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993, e pelo artigo 76 da Lei nº 14.133, de 2021, tratando-se de normas gerais de contratações públicas, matérias de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 27 da Constituição da República. Em ambas as normas, a previsão expressa de que a alienação de bens da administração pública está subordinada à existência de interesse público devidamente justificada. Não há dúvida de que a máxima utilização do bem doado por parte do Hospital Filantrópico, desde que é assegurada a prioridade máxima do atendimento aos pacientes do Sistema 1 de Saúde, é medida que se alinha ao alcance do interesse público. Como se sabe, de acordo com o artigo 9 da Lei Complementar nº 187, de 2021, um dos requisitos para que uma entidade seja certificada pela prestação de serviço ao SUS é comprovar anualmente a prestação de seu serviço ao SUS no percentual mínimo de 60%, com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Diante dessa regra, não há dúvida de que a ampliação de atendimentos na rede privada por parte de um hospital filantrópico automaticamente exigirá também aumento proporcional de atendimentos de usuários do SUS, sob pena da entidade privada não manter o cumprimento da Lei Complementar supracitada. Em razão desse cenário normativo federal, entendemos que a proposição merece aprimoramentos e ajustes, tornando-a mais alinhada às normas gerais sobre o tema, bem como a Lei Complementar Federal nº 187, de 2021, razão pela qual apresentamos o final, o substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 849, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre o uso por hospitais filantrópicos de bens doados pelo Estado por meio de contratos, termos de doação, convênios e instrumentos congêneros. Artigo 1º. Nos contratos, termos de doação, convênios e instrumentos congêneros de doação e bens do Estado para os hospitais filantrópicos, deverá ser assegurada a máxima utilização do bem doado por parte da entidade filantrópica em prol da aplicação do acesso aos serviços de saúde. Artigo 2º. Nos instrumentos de doação a que se refere o artigo 1º, também poderá ser permitida a utilização do bem doado pelo Hospital Filantrópico Beneficiário para atendimento de saúde na rede privada, desde que é observadas as seguintes exigências. 1. Cumprimento do disposto no inciso 2º, capítulo 9º da Lei Complementar Federal, nº 187, de 16 de dezembro de 2021. 2. Concessão de prioridade na utilização do bem doado para o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Presidente, pela ordem? Com a palavra, para discutir, o deputado Lucas Lasmar. Presidente, gostaria de agradecer ao deputado Jean por ser o relator e fazer esse melhoramento no nosso projeto de lei, que visa melhorar o atendimento do SUS, fortalecer o caixa dos hospitais. Nós pegamos esse assunto e oficiamos à ANS, Agência Nacional de Saúde, experimentar, e ela nos respondeu as seguintes informações. Nós temos aqui informações desde 2001, sobre o ressarcimento que os planos de saúde estão fazendo à ANS, quando o paciente que tem plano de saúde e é atendido pelo SUS, gera essa obrigatoriedade, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que pacificou que quem tem plano de saúde e é atendido pelo SUS, o plano tem que ressarcir o SUS. Na modalidade que está, o plano é obrigado a ressarcir a ANS, e não o hospital que prestou o serviço. E o que nos deixa mais atento é que existem ressarcimentos de atendimentos que foram feitos dentro de APAES, vilas e asilos, e a maior parte são de hospitais filantrópicos. Nós estamos falando de mais de 500 prestadores de serviços, são 538 no Estado de Minas Gerais. Nós vamos agora oficiar a ANS para que ela possa informar de forma detalhada quais são os valores de cada prestador para mostrar a todos os deputados e toda a imprensa a importância de fazer a correção dessa legislação que nós temos hoje. A Secretaria de Estado de Saúde tem colocado cláusulas restritivas de 100% SUS nos equipamentos, sendo que tem uma lei federal que fala sobre a filantropia, que é no mínimo 60% SUS e 40% particular. Se o hospital quiser ser 90% ou 100% SUS, ele vai poder fazer isso, sem nenhum tipo de problema. Agora, nós temos vários equipamentos que estão dentro dos hospitais, que foram comprados com dinheiro público e que não atendem nem 20% de todo o seu serviço na esfera do SUS. Então, a gente pede essa correção e que a gente consiga aprovar o mais rápido possível. No ano de 2021, foi ressarcido pelos planos de saúde ANS R$ 116 milhões. Em 2022, passou para R$ 125 milhões. O que a gente quer é que esse recurso fique no Estado de Minas Gerais e faça o fortalecimento da política pública. E o que é mais interessante, quanto mais atendimento particular tem, mais obrigado o hospital tem de atender o SUS para atender a filantropia, para atender o SEBAS, que é definido em lei federal. Então, essa fundamentação nossa é de defender os hospitais filantrópicos, a paz, vilas e as ilas. Então, eu peço o apoio dos deputados para que a gente possa avançar na Assembleia Legislativa, mais essa correção, conforme nós fizemos com a PEC 13, que dá a possibilidade dos deputados enviarem as emendas parlamentares para os hospitais, vilas e asilos. Conto com o apoio dos deputados. Obrigado. Não havendo mais discussão, encerra essa discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 948, de 2023, primeiro turno, dispõe acerca do programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto em casos de gestantes com transtorno do espectro autista, TEIA, no âmbito do Estado. De autoria da deputada Ale Portela, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Ale Portela, o projeto em análise dispõe acerca do programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto no caso de gestante com transtorno do espectro autista no Estado de Minas Gerais. Quanto aos aspectos constitucionais, a matéria diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência e à proteção e defesa da saúde, razão pela qual, nos termos do artigo 24, incisos 12 e 14 da Constituição da República, o Estado possui competência para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. A Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, por sua vez, prevê em seu artigo 19, inciso 1, que compete ao Sistema Único de Saúde, o SUS, desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Entretanto, há dispositivos do conteúdo original da proposição que buscam dar um status legal à matéria, que por sua natureza tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder Executivo. Por essa razão, ressalta-se que esta Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Diante disso, observando a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico, bem como preservando a autonomia do Poder Público para a realização das ações administrativas que lhe competem, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final redigido, que realiza as devidas adequações jurídico-constitucionais. Pelas razões expostas, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 948, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta o artigo 3B à lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas e atenção à saúde materna e infantil no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentada à lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, o seguinte artigo 3º B. Artigo 3º B. O Estado garantirá o acesso à assistência em saúde mental para gestantes, parturientes e puérperas com transtorno do espectro autista. Artigo 2º. Esta lei em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.189, de 2023, 1º turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Piracema o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu faço a redistribuição e avoco a relatoria e apresento requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo e ao autor nos termos do requerimento. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1.222, de 2023, 1º turno. Institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados e da outras providências. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição reprível que a gente constitui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados e da outras providências. Em princípio, não vislumbramos a obter a iniciativa parlamentar em exame que se fundamenta no artigo 65 da Constituição Estadual. Ademais, entendemos que o Estado tem competência legislativa na matéria em razão da sua própria autonomia política. Constituição da República, artigo 25. Identificamos, porém, que já se encontra em vigor no Estado de Minas Gerais, a Lei 16.741, de 2007, que institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados e da outras providências. Observamos ainda que o texto dessa lei é muito semelhante ao da proposição em exame. De toda sorte, observamos que as competências ou objetivos dos incisos 1, 6, 8, 9 e 10 do artigo 2º da proposição em exame não constam no correspondente artigo 2º da Lei nº 16.741, de 2007, pelo que entendemos que seriam essas, então, as propostas possíveis de inovadoras do projeto de lei. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1222, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta os incisos 9º e 13º ao artigo 2º da Lei nº 16.741, de 18 de junho de 2007, que institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados da outra providência. Artigo 1. Fica acrescentado o artigo 2º da Lei nº 16.741, de 18 de junho de 2007, os seguintes incisos 9º e 13º. Artigo 2º. 9º. Promover a mandioca como estratégia de diversificação de cultivos, segurança alimentar e nutricional, inclusão produtiva, promoção de trabalho e renda, favorecendo e desenvolvendo sustentável de comunidades e territórios rurais. 10º. Incentivar a produção agroecológica de mandioca biofortificada. 10º. Priorizar a geração de emprego e renda e a inclusão social de jovens e mulheres no meio rural, observando-se os princípios de desenvolvimento sustentável. 12º. Estimular, apoiar e fortalecer as iniciativas de cooperação entre os produtores 3º. Nas modalidades de associativismo e cooperativismo voltados para ações de produção de mudas, irrigação de cultivos, agroindustrialização, colheta, pós-colheta e comercialização de seus produtos. 13º. Incentivar a qualificação e a capacitação profissional dos agricultores, técnicos e estudantes através de metodologias participativas. Artigo 2º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Presidente, para discutir? Para discutir, deputado Lelecto e Metel. Nossa saudação a todos os deputados que compõem esta Comissão de Constituição e Justiça, em especial também ao relator deste projeto de lei, deputado doutor Jean, que eu tenho certeza, compreende mais que profundamente a motivação deste nosso PL 1222, que institui a política estadual de incentivo à produção e consumo de mandioca e seus derivados e da outras providências. O Brasil retoma no cenário internacional a política de segurança alimentar, nutricional sustentável e aqui nós estamos trazendo uma relação dietética. política. A segurança alimentar não se dá noutras bases, senão da diversidade da própria produção de alimentos de um povo diverso. Minas Gerais constitui-se como um Estado que é uma síntese do que nós entendemos ser as culturas de produção de alimento no Brasil, do alimento produzido num país equatorial, de frutas, a produção que se dá também em climas mais frios, como é o sul de Minas com vinho, como é o café das altas montanhas, do Espírito Santo. Mas nós estamos aqui tratando, talvez, do primeiro alimento dos povos ancestrais, que agora está sendo disputado pela mineração, pasmem, o amido que é utilizado para aglutinar, para fazer a pelotização daquilo que é jorrado pelos dutos nas mineradoras, que nós estamos falando aqui, desta mineração que leva água e que leva também esses produtos, passam a disputar a mandioca, o amido da mandioca, porque o milho no nosso país é produzido para commodity. Eu duvido que aqui alguém coma commodity na hora do café, na hora do almoço, do jantar. Nós estamos falando de produção de alimento. Ontem, a sexta conferência nacional, instalada em Brasília, da segurança alimentar e nutricional, com mais de 2 mil participantes, tratou dessa diversidade. E há aqui o indício que a produção da mandioca tem diversos nomes, mas ele mesmo é o nome indígena, de mânica. Eu até brinco, em alguns lugares a gente fala assim, vamos plantar mandioca, incentivar a plantar mandioca. E os agricultores corrigem, plantar maniva, porque a mandioca nasce debaixo da terra. E a disputa da monocultura do eucalipto, na região do Jequitinhonha, no norte de Minas, tem colocado esta cultura milenar, que alimenta os nossos povos. Pergunta se alguém do norte de Minas vem gastando fortunas pelas estradas para se tratar na capital, se não com um bocado da paçoca, que é a farinha da mandioca socada no pilão com a carne de sol tradicional, doutor Jean, jogando na boca um capitão, se isso não cuida da segurança alimentar dessa pessoa que passa dias aqui se tratando na capital, porque a saúde, infelizmente, faz com que as pessoas se desloquem. Então, nós estamos aqui tratando de algo com muita justiça, que culturalmente o nosso Estado cumpra a sua função política, econômica, cultural, social, do incentivo à produção e o consumo da mandioca, porque gerações e gerações, eu ousa dizer, doutor Jean, que o senhor é fruto da segurança alimentar, da base da cultura, do plantio e do consumo da mandioca. Portanto, agradeço a vossa relatoria e de dizer da importância da produção de mandioca. Não como na década de 70, que o Brasil ousou querer a produção de álcool para os combustíveis de carro em detrimento do alimento. Não como aqueles que querem levar o amido para a pelotização da mineração em detrimento do alimento. Nós estamos aqui defendendo a segurança alimentar e, por isso, que o Estado possa, para os pequenos, que às vezes só tem uma galinha, um porquinho e um pouquinho de roçado de mandioca, que às vezes com um ano dá para tirar, mas com um ano e dois meses, deputado Charles, é o que tem para fazer o biscoito, é o que tem para fazer a farinha, é o que tem para fazer a goma, é o que tem para poder alimentar a família. Viva a cultura do nosso povo, que convive com a seca e ali aprende, compreende e vai buscar no alimento a resistência para viver. Gratidão, presidente. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1292, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente. De autoria do deputado Cásso Soares, relatoria do deputado Zela Viola. Aqui o indago que está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em inteligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1296, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o direito de a candidata do sexo biológico feminino concorrer em concurso público com etapa de provas físicas apenas com candidatas do sexo biológico feminino e da outras providências. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição em epígrafo dispõe sobre o direito de a candidata do sexo biológico feminino concorrer em concurso público com etapa de provas físicas apenas com candidatas do sexo biológico feminino e da outras providências. O projeto de estudo pretende, em síntese, assegurar a candidata do sexo biológico feminino o direito de concorrer apenas com candidatas do sexo biológico feminino em concurso público com etapa de provas físicas para ocupação de cargos na administração pública direta e indireta do Estado. Segundo o autor do projeto, seu objetivo é oferecer condições de igualdade à candidata do sexo biológico feminino em processos classificatórios em que são considerados desempenhos em testes físicos como critérios de aprovação e classificação, uma vez que estudos comprovam diferenças significativas de constituição física entre pessoas do sexo masculino e feminino. No que toca a competência para dispor sobre a matéria, cumpre afirmar que o Estado está habilitado a legislar sobre o tema porque se trata de assunto de direito administrativo, regras para concurso público o qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em vista o princípio autonômico base da federação. Além disso, como bem ressaltado na justificativa apresentada pelo autor do projeto a proposição busca dar concretude ao princípio da igualdade material entre os candidatos de concurso público que devem submeter a testes físicos e garantir que as candidatas mulheres tenham o seu desempenho avaliado e comparado nessa etapa do certame, exclusivamente entre as pessoas do mesmo sexo biológico. Com isso, busca-se impedir eventual desequilíbrio na avaliação do desempenho entre as participantes dessa fase do certame. O aprimoramento do texto da proposição, bem como a avaliação da adequação das medidas previstas para garantir o princípio da igualdade digitalizada nos concursos públicos em que se exige o teste físico como etapa para aprovação final no certame deverão ser realizados oportunamente pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1296-2023. O parecer está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista. É regimental concedida vistas ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 1331-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a raça de cavalo, manga larga e machador. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Zela Viola, que o indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a raça de cavalo, manga larga e machador. Publicado no Diário do Legislativo, de 14 de nove de 2023, o projeto foi distribuído para as comissões de construção e justiça e de agropecuária e agroindústria. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a raça manga larga e machador é tipicamente brasileira e surgiu há cerca de 200 anos na região do Rio das Mortes, no sul de Minas, através do cruzamento de cavalos da raça álter, trazidos da Cordelaria de Álter do Chão, em Portugal, com outros cavalos selecionados pelos criadores daquela região mineira. O manga larga e machador teve como berço a fazenda Campo Alegre, no sul de Minas, ela pertencia a Gabriel Francisco Junqueiro, o barão de Alfenas, a quem é atribuída a responsabilidade pela formação da raça. Merece destaque o fato de que trata-se de uma raça desenvolvida no Estado de Minas Gerais, com grande prestígio no cenário da equicultura nacional. De fato, no município de Cruzilha, ainda existem as ruínas da fazenda Campo Alegre, reconhecido berço da raça manga larga, e o Museu Nacional do Cavalo, manga larga machador. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, número 1.331 de 2023, na forma de substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, reconhece como de relevante interesse econômico e social do Estado a criação da raça de cavalo manga larga machador. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse econômico e social do Estado a criação da raça de cavalo manga larga machador. Parágrafo único. O reconhecimento de que trata esta lei tem por objetivo o fortalecimento da economia regional e a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da equicultura no Estado. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.364, 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do Estado a fundação de arte de Ouro Preto, FAOP, criada em 1969 e localizada no município de Ouro Preto. De autoria do deputado Alec Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Alec Pimentel, a proposição empírica declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do Estado de Minas Gerais a fundação de arte de Ouro Preto, FAOP, criada em 1969 e localizada no município de Ouro Preto. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a fundação de arte de Ouro Preto, FAOP, é um bem do povo de Minas Gerais, que tem importância particular em razão dos meros das servidoras e dos servidores que ininterruptamente atuam pela valorização e respeito na relação com o patrimônio de Minas Gerais do Brasil e do mundo. Como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia da declaração do patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve, regisse e estabelece, salvando guardas jurídicas a um bem cultural. Diante disso, notamos que o projeto, em apreço, em seus termos originais, não se amolda ao consenso formado nessa comissão e em outros órgãos deste Parlamento sobre os limites jurídicos da atuação do poder legislativo para a proteção do patrimônio cultural. O mais adequado é a observância do disposto na Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que dispõe sobre o título de relevante interesse cultural do Estado. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1364.2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, com sede do município de Ouro Preto. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, com sede do município de Ouro Preto. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo reconhecer e valorizar bens culturais, materiais e imateriais, fomentar o apreço por esses bens e incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entre em vigor na data de publicação. Aparecer, Sr. Presidente. Aparecer está em discussão, Presidente. Para discutir, deputado Alec Pimentel. Presidente, a Fundação de Arte de Ouro Preto, segundo os dados da Secretaria Estadual de Cultura, hoje está prestando serviço em mais de 40 municípios de Minas. Quero alertar que a descentralização de Centra Cultura tem, fora da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, apenas a Fundação de Arte de Ouro Preto. Intentou, deputado Jean, relator desse projeto, manter o Museu da Cachaça, que está fechado, um elefante azul em Salinas. Não é verdade? Nós até pensávamos que, se aquele prédio estivesse sob a batuta do Instituto Federal do Norte de Minas, em Salinas, nós teríamos ali um tratamento adequado aos produtores de cachaça, aos agricultores. No entanto, não. É um abandono completo. Mas a Fundação de Arte de Ouro Preto, que lá para os idos de 1968, pelo poeta Vinícius de Moraes, incentivado junto com a atriz do Mitila do Amaral e do escritor Murilo Rubião, ainda governo do Israel Pinheiro, foi motivada, incentivada, para uma cidade que sempre teve os seus conflitos da preservação do seu patrimônio material e imaterial. No entanto, não é pleonasmo, não é o mesmo que dizer que uma Fundação de Arte de Ouro Preto, que cuida do patrimônio, lá no Santuário do Bom Jesus, este mesmo que o senhor também aqui trouxe como projeto de lei, que é uma das mais belas obras que teve ali o mestre Ataíde, teve o mestre Piranga, mas que ainda é conservado no Estado. A Fundação de Arte de Ouro Preto, em que pese o grande serviço de relevância, hoje, tem monitores que não recebem um salário mínimo, doutor Jean, doutor, nosso querido Charles. E há poucos dias nós fizemos aqui, uma audiência pública, que a gente cobrava do Estado, no mínimo, a equiparação do salário desses monitores aos dos professores da rede pública, que ainda clamam, pelo piso, que não é pago em Minas Gerais. É por esta e outra razão que nós estamos aqui a defender que a Fundação de Arte de Ouro Preto não se mantém de pé sem os servidores. Não há política pública sem servidor, por isso a gente defende que o Estado seja cada vez mais eficiente com servidores bem remunerados, com concurso público e que a preservação deste patrimônio se dê de modo que o Estado, de fato, assuma, como prevê na Constituição, a cultura. Como um direito, como um bem do povo. Obrigado, senhor relator, obrigado, presidente. Devolvo a palavra e peço o voto dos nossos pares para o presente projeto de lei 1364-2023, que declara como patrimônio histórico e cultural, de natureza material e material do Estado de Minas, a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, criada em 1969, com todo esse histórico, efervescência e cuidado dos artistas e de todos de Ouro Preto e do Estado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1377-2023, primeiro turno, dispõe sob diretrizes para o estímulo do turismo acessível, inclusive para pessoas com transtorno do espectro autista, no Estado e da outras providências. A autoria da deputada Maria Clara Marra, de minha relatoria, da qual passa a leitura do parecer. A autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto em análise dispõe sob diretrizes para o estímulo do turismo acessível, e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista, no Estado e da outras providências. O projeto de lei em análise visa estabelecer diretrizes para o estímulo do turismo acessível, e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista, visando promover a inclusão, acessibilidade e a qualidade de vida dessas pessoas e de seus familiares. Inicialmente, é importante observar que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, de acordo com a Lei Federal nº 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o transtorno do espectro autista. Por isso, no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo, no caso, em exame. A matéria não está rolada entre aquelas em que a Constituição deferiu competência ao chefe do Poder Executivo, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas ou à Mesa da Assembleia, para privativamente iniciar o processo legislativo. Quanto à pertinência jurídica do projeto, verifica-se que, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, compete aos Estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Cabe mencionar que o artigo 23 do texto constitucional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. Ressaltamos que o conteúdo meritor deverá ser oportunamente revisto e analisado nas comissões de mérito que se seguem. Pelas razões expostas, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1377 de 2023. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1387-2023, primeiro turno, cria o selo amigo do motorista no âmbito do Estado de Minas Gerais da Outras Providências. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra, deputado Charles Santos. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei análise pretende, em síntese, criar o selo amigo do motorista no âmbito do Estado, a ser conferido aos estabelecimentos que ofereçam pontos de apoio e de descanso adequados aos caminhoneiros, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação trabalhista. Feito esse breve resumo da proposição, do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que a criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado, como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes executivo ou judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. No conteúdo também não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. Ao contrário, a proposta em análise contribui tanto para o reconhecimento de esforços que já vêm sendo realizados pelas empresas para promover a fruição dos valores sociais do trabalho assegurado aos caminhoneiros, notadamente garantir condições para que o trabalho seja realizado com dignidade, quanto para o estímulo a novas iniciativas. Observa-se, contudo, que a elaboração de regulamentos para possibilitar o cumprimento das determinações legais é da competência privativa do governador do Estado, estabelecida pelo inciso 7 do artigo 90 da Constituição do Estado, o que dispensa sua recomendação por dispositivo legal. Ademais, o estabelecimento de atribuições para órgão do Poder Executivo contraria o princípio da separação dos poderes. Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, que faz as correções necessárias, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Diante do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.387 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, cria o selo amigo do motorista, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Artigo 1º, fica criado o selo amigo do motorista a ser concedido às empresas localizadas às margens das estradas do Estado, que ofereçam pontos de apoio e de descanso adequados aos caminhoneiros, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação trabalhista. Artigo 2º, para a obtenção do selo amigo do motorista, caberá à empresa interessada disponibilizar no mínimo 1º, áreas de descanso com infraestrutura adequada, incluindo banheiros, chuveiros e espaços para alimentação. 2º, estacionamento seguro e acessível para caminhões, respeitando as regulamentações de trânsito. 3º, área de manutenção básica para veículos, incluindo troca de óleo e calibração de pneus. 4º, informações sobre serviços de assistência médica, mecânica e de segurança nas proximidades. 5º, sinalização adequada para orientar os caminhoneiros. Parágrafo único, a forma e os critérios de concessão do selo amigo do motorista serão estabelecidos pelo Poder Executivo na forma de regulamento. Artigo 3º, o selo amigo do motorista terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidos no ato da renovação os requisitos previstos nesta lei. Artigo 4º, a empresa detentora do selo amigo do motorista poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias. E artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ao parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1418-2023, 1º turno, confere o título de capital estadual do minério de ferro à cidade de Itabira, município do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zé Laviola, que o indagso está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição em epígrafe confere o título de capital estadual do minério de ferro à cidade de Itabira, município do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. No que concerne aos aspectos constitucionais os quais compeste a esta comissão analisar, não vislumbramos o óbvio jurídico quanto à iniciativa parlamentar para dar partida ao processo legislativo, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, cumpre-nos esclarecer que o princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão de competência entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo este, competem à União as matérias de predominante interesse nacional e aos Estados as de predominante interesse regional, restando aos municípios as de predominante interesse local. Sob esse aspecto, também não vemos empecilho a disciplina do tema por lei estadual, uma vez que prevalece o interesse regional. Ademais, segundo disposto, segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Carta Mineira, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1418 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Confere ao município de Itabira o título de capital estadual do minério de ferro. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica conferido ao município de Itabira o título de capital estadual do minério de ferro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1433 de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de o prestador de serviço e natureza contínua informar o cliente sobre promoções que acarretem diminuição de preços ou melhoria da qualidade do serviço. De autoria do deputado Adriano Varenga, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é um indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. O projeto de lei 1433 de 2023 do deputado Adriano Varenga pretende, em síntese, estabelecer que os fornecedores de serviços prestados de forma contínua devem informar sobre o lançamento de promoções que possam acarretar benefícios de alterações de preços ou na melhor qualidade da prestação de serviços para consumidores com contratos vigentes de serviços continuados. No que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há impedimento à tramitação da proposição. O projeto, em questão disciplina, tema afeto à proteção e defesa do consumidor, matéria de competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24, inciso 8, da Constituição da República. Entretanto, nota-se que ele vai além, pretendendo que diversos prestadores de serviços não sujeitos à competência legislativa estadual também passem a informar sobre tais promoções, sendo exemplos os prestadores de serviços de telefonia, energia elétrica, água, gás, operadoras de TV por assinatura, provedores de internet e operadoras de planos de saúde. Dessa forma, com o objetivo de sanar os vícios apontados, apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, para excluir da proposição os prestadores de serviços que não estão sujeitos à competência legislativa estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.433, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir a apresentado. Substitutivo número 1 Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação quanto ao lançamento de promoções que possam acarretar benefícios de alterações de preços ou na melhor qualidade de prestação de serviços para consumidores com contratos vigentes de serviços continuados. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Artigo 1º, fica obrigado o fornecedor de serviços prestados de forma contínua a informar ao seu cliente que possua contrato vigente sobre o lançamento de promoção que acarrete a oferta de benefícios que alterem o preço ou a qualidade do serviço contratado, facultando-lhe o direito de aderir à contratação pelo prazo de vigência da campanha. Parágrafo 1º, servirá como prova da realização da comunicação referida no CAPT a cópia do áudio de ligação telefônica que registre a oferta ao consumidor pré-existente, o comprovante de entrega de correspondência escrita ou eletrônica via internet ou qualquer outro aplicativo de mensagem. Parágrafo 2º, o consumidor que tenha contrato vigente com o prestador de serviços poderá contatar o fornecedor e aderir à oferta durante o prazo de sua vigência, mesmo que não ocorra a comunicação nos moldes preconizados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 2º, não se sujeitam aos efeitos desta lei os seguintes prestadores de serviços contínuos. 1. Concessionários de serviço telefônico, energia elétrica, água e gás. 2. Operadoras de TV por assinatura. 3. Provedores de internet. 4. Operadoras de plano de saúde. 5. Instituições financeiras, seguradoras e operadoras de cartões de crédito. 6. Outros serviços prestados de forma contínua que não estejam sujeito à competência legislativa estadual. Artigo 3º, a extensão do benefício da promoção realizada pela prestadora de serviço a seu cliente com o contrato vigente fluirá a partir da data de adesão à contratação, ficando condicionada ao prazo de vigência da oferta. Artigo 4º, o descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator às sanções previstas no artigo 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 5º, esta lei entra em vigor após 60 dias da data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.480, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Retiro os trechos rodoviários que especifica. De autoria do deputado Neilando Pimenta, relatoria do deputado Zela Viola, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Retiro e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.490, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhumirim o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zela Viola, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista sua ausência, os prazos regimentais, eu faço a redesignação, avoco a relatoria. Estou apresentando requerimento para que seja baixada em diligências ao autor, ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodais do Estado de Minas Gerais, DR, e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.494, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Casa do Café com o Leite do município de Ouro Fino. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, a proposição em análise reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Casa do Café com o Leite, situada no município de Ouro Fino. Conforme justificação do autor, a Casa foi palco de importantes momentos históricos para o município de Ouro Fino, tendo sido ainda o local de assinatura do Pacto de Ouro Fino, evento que impactou a política de todo o Brasil. Sabendo disso, o Poder Executivo Municipal almeja destinar o estabelecimento para a instalação de conservatório de música a um museu da história do município e a sede do Departamento Municipal de Turismo. Portanto, evidencia-se que a concessão do título de relevante Interesse Cultural à Casa do Café com o Leite implicará a manutenção e fomento da cultura do turismo e a proteção da história política de Ouro Fino e de todo o sul de Minas Gerais. Para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos de particulares e aos interesses da administração pública, situações essas que decorrem da utilização inapropriada de terminologia que é própria aos citados procedimentos administrativos de proteção do patrimônio cultural, essa comissão passou a entender que é mais adequado técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia Declaração de Patrimônio Cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registre e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. A proposição em análise sobre esse prisma não interfere na terminologia que é reservada aos institutos de proteção do patrimônio cultural e, desse modo, nada obsta seu prosseguimento nesta Casa. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à comissão seguinte realizar essa análise com base nos elementos fácticos que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1494, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1519, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse paisagístico, cultural, ambiental e material do Estado a Serra do Caraça, localizada nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zella Viola. Aqui o indago que está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja abaixada em diligência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 1546, de 2023, primeiro turno, institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da Capoeira em suas manifestações culturais, artísticas, sociais e esportivas e da outras providências. De autoria da deputada Macaé Evaristo, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Macaé Evaristo, a proposição de análise visa em síntese assegurar que o ensino de Capoeira seja integrado à proposição pedagógica das escolas de ensino básico, públicas e privadas, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Proponho ainda que, para o exercício dessa atividade, não se exigirá do profissional de Capoeira qualquer titulação acadêmica nem filiação a conselhos profissionais. É importante registrar que compete à União a regulamentação das condições para o exercício das profissões nos termos do inciso 16 do artigo 22 da Constituição da República. Neste aspecto, temos que a Capoeira é considerada atividade física privativa do profissional de educação física nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto do Conselho Federal de Educação Física, classificada pelo item 28 do anexo 1º como esporte sul-americano de identidade cultural. Nos termos da Lei nº 17, 942, de 19 de dezembro de 2008, o professor de educação física deve ser profissional formado na área. Dessa forma, não é possível afastar a exigência de titulação acadêmica para a realização da atividade. Nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, a competência para legislar sobre educação e ensino concorrente, ou seja, tanto a União quanto os Estados e os municípios, podem legislar sobre o tema. A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, em seu artigo 26, a prever que, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No âmbito estadual, temos a Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Dessa forma, visando a consolidação da legislação, apresentamos ao final do substitutivo nº 1, que aproveita as contribuições do projeto em análise para incluir na referida lei novo tema referente à educação patrimonial, que consiste no aprendizado sobre o processo cultural e seus produtos e manifestações. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1546, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta o inciso 9º e o parágrafo 2º no artigo 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania dos currículos nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica acrescentado no artigo 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, o seguinte, inciso 9º e parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, 9º, educação patrimonial. Parágrafo 2º, na abordagem do tema que se refere ao inciso 9º, serão reenfatizadas as contribuições das tradições afrodescendentes para a cultura mineira, como a capoeira. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação, é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Peço vista, senhor presidente. É regimental concedida à vista ao deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1595, de 2023, primeiro turno. Acrescenta parágrafos à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu faço a redistribuição, avoco a relatoria, e estou apresentando um requerimento para que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, para que informe se existe alguma política ou programa de governo que contemple o escopo da proposição, e caso não exista viabilidade de sua implementação. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1606, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento requerimentos para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1635, de 2023, primeiro turno. Asegura às mulheres com mama densa o direito de fazer o exame de ressonância nuclear magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde ou conveniadas, integrantes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da outras providências. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, Sr. Presidente. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, o Projeto de Lei nº 1635, de 2023, em estudo, prevê que as mulheres com mama densa, após a avaliação e solicitação médica, poderão se dirigir às unidades públicas de saúde ou conveniadas, integrantes no Sistema Único de Saúde, para realizar o exame de ressonância nuclear magnética e fazer a prevenção recomendada com o câncer de mama, do câncer de mama, melhor dizendo. Por outro lado, a Constituição da República, em seu artigo 23, inciso 2, estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e da assistência pública. No artigo 24, inciso 12, prevê a competência legislativa concorrente dos Estados, para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Assim sendo, e considerando se tratar de uma matéria bastante meritória no âmbito da saúde pública, apresentamos, no final deste parecer, o substitutivo número 1, a fim de inserir a ideia do Projeto de Lei 11.868, de 28 de julho de 1995, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1635, de 2023, e na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta a linha F ao inciso 3 do artigo 2º da Lei 11.868, de 28 de julho de 1995, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 3 do artigo 2º da Lei 11.868, de 28 de julho de 1995, fica acrescido da seguinte, a linha F. A linha F é exame de ressonância nuclear magnética para prevenção do câncer de mama em mulheres com mama densa, conforme avaliação e solicitação médica. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1840, de 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades de administração pública estadual, no âmbito dos programas sociais que especifica. De autoria, de autoria do governador Romeu Zema, eu avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. O projeto de Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades de administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica. Em primeiro lugar, conforme destacado no parecer desta comissão, quando a tramitação do projeto que deu origem à Lei nº 18.692, de 2009, cujo anexo se pretende agora modificar, a iniciativa do governador do Estado é coerente com o sistema constitucional, não se verificando o vício formal no que toca a deflagração do presente processo legislativo, que se ampara no artigo 65 da Constituição Estadual. No que tange às questões eleitorais, cumpre ressaltar que a Lei Federal nº 9.504, de 1997, determina em seu artigo 73, parágrafo 10, que no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei, e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. A norma analisada, portanto, garante a continuidade das ações sociais, já em andamento no Estado, por meio da atualização da legislação em vigor. Tal atualização faz-se necessária em razão das alterações sofridas no PPAG para os próximos anos, uma vez que este é um instrumento governamental adequado para sistematizar, para um período de quatro anos e, de modo regionalizado, todos os programas e as ações que o governo pretende desenvolver. Desse modo, entendemos que a citada vedação contida no artigo 73, parágrafo 10, da Lei nº 9.504, deve ser aplicada aos novos programas que ainda não foram implementados pelo Poder Executivo no ano anterior às eleições, e aqueles que tiverem a sua natureza alterada substancialmente, de maneira que os descaracterize, mesmo que permaneçam com o mesmo nome, ainda que já estejam em execução durante o prazo mencionado. Na oportunidade, informamos que a análise pormenorizada da nomenclatura dos programas será feita pela Comissão de Mérito Competente. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.840, de 2023. É isso que o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 8, de 2023, turno único. Institui o dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Bruno Engel. Aqui eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engel. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo instituir o dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional, previsto no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados sobre os de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 36 do 1º. Ademais, a teor do parágrafo 1º do artigo 25, são reservados aos Estados a competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo. No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. A norma estabelece que a instituição de data, no âmbito do Estado, obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso, em apreço, verificamos se foi realizada consulta pública online entre os dias 4 de setembro de 2023 e 3 de outubro de 2023, para fim de criação da data objeto da presente matéria, em cumprimento aos artigos 2º, 3º e 4º da legislação citada. Observadas as balizas constitucionais referentes à competência, iniciativa e aos aspectos jurídicos, não se vislumbram vícios à instituição no Estado da data comemorativa em questão. Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela adquisibilidade da proposição, competirá à comissão de mérito a análise pormenorizada acerca da matéria, em fase do exposto, concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 8 de 2023, na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência relembra a todos os nobres membros desta comissão nós vamos fazer a chamada em bloco por relator, começando com os projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei nº 629, de 2015, turno único. Declara utilidade pública, associação pro carente, concedo no município de Guaxupé, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei nº 1.320, de 2023, turno único. Declara utilidade pública, associação desportiva São José, concedo no município de bom sucesso, de autoria do deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei nº 1.662, de 2023, turno único. Declara utilidade pública, associação dos pequenos produtores rurais de Rio Melo, concedo no município de Rio Espera, de autoria do deputado Dorgal Andrada. Com a palavra, o relator, deputado Zela Viola. Senhor presidente, com relação ao PL nº 629, de 2015, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1. Em relação ao PL nº 1.320, de 2023, apresenta requerimento de diligência ao autor. E em relação ao PL nº 1.662, de 2023, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Em relação aos pareceres, estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos estão aprovados. Passo a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência, eu faço a redistribuição, não avoca a relatoria e passo a leitura dos pareceres. Projeto de lei nº 3.834, de 2022, declaro utilidade pública, associação de desenvolvimento comunitário de Boa Vista, concedo ao município de São João do Paraíso, de autoria do deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 911, de 2023, declaro utilidade pública, associação centro de desenvolvimento do autista, CDA, concedo ao município de Paraguaçu, de relatoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei nº 1.347, de 2023, declaro utilidade pública, associação de mulheres do Córrego do Tabuão e adjacências, concedo ao município de Espera Feliz, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei nº 1.425, de 2023, declaro utilidade pública, associação de voluntários e pais de autistas de patrocínio e região, concedo ao município de patrocínio, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Em todos esses projetos, concluo pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Projeto de lei nº 1.666, de 2023, declaro utilidade pública, associação de capoeira, fraternidade, concedo ao município de governador Valadares, de autoria do deputado Enes Cândido. Projeto de lei nº 1.669, de 2023, dá a denominação ao trecho da rodovia MG 314, que liga o município de Coroaci à Virgolândia, de autoria do deputado Enes Cândido. Nesses dois projetos, apresento requerimento de diligência ao autor e diligência a Segove. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 541, de 2023, turno único, declaro utilidade pública, associação de proteção e assistência aos condenados, concedo ao município de Omenara, de autoria do deputado Carlos Henrique. Com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1 ao projeto 541, de 2023. O parecer está em discussão. Os deputados que o aprovam insercem a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço a chamada do projeto de minha relatoria, projeto de lei 909, de 2023, da denominação ao trecho das rodovias BR-356, IMG-262 e IMG-329, que liga os municípios de Nova Lima, Itabirito, do Rio Acima, Ouro Preto, Mariana, Acaiaca, Barra Longa, Ponte Nova, Urucânia, Piedade de Ponte Nova e Rio Casca. De autoria do deputado Leleco Pimentel. Apresento requerimento de dirigência a Segove e ao autor. A Segove. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de lei 1537, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública o Conselho Comunitar de Segurança Pública de Lagoa Formosa, concedo ao município de Lagoa Formosa, de autoria da deputada Lúcia Falcão. Projeto de lei 1543, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública o Capivari Futebol Clube, concedo ao município de Capelinha, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de lei 1553, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Municipal dos Produtores Artesanais do Queijo Serro de Conceição do Mato Dento, concedo ao município de Conceição do Mato Dento, de autoria do deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 1554, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da região do Gondó, concedo ao município de Conceição do Mato Dento, de autoria do deputado Coronel Henrique. Com a palavra, o relator, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, os projetos 1537, 1543 e 1553, de 2023, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Senhor presidente, o projeto 1554, de 2023, eu apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Gostaria, antes de encerrar a reunião, fazer aqui só um breve agradecimento a todos os membros desta comissão. Deputado doutor Jean Freire, deputado Bruno Engler, deputado Charles Santos, deputado Tiago Cota, deputado Zela Viola, deputado Lucas Lasmar, a todos os membros desta comissão que tanto colaboraram neste primeiro ano aqui à frente da presidência da CCJ, neste ano de muito trabalho. Acredito que esta seja a nossa última reunião. Nós estamos caminhando para isso. Esta semana, se Deus quiser, nós vamos estar avançando muito nos trabalhos nesta casa, já caminhando para o encerramento. No março, nós poderemos ter, às vezes, alguma reunião de plenário ainda no início da próxima semana. Mas a CCJ, nós devemos encerrar com essa reunião. E como nós já fizemos no semestre anterior, fazer um registro rápido aqui, que nós já fizemos aqui em termos de designação de relatores, nós fizemos aqui a distribuição de projetos, foram mais de 2 mil projetos que foram designados como relatores. Nós apreciamos, em mais de 40 reuniões dessa comissão, nós apreciamos mais de 600 projetos aqui na CCJ, projetos de todas as naturezas, projetos com amplitude muito grande, que atinge aí uma dimensão de demandas públicas do nosso Estado, projetos na área de saúde, de educação, de infraestrutura urbana, de proteção ao meio ambiente, das pessoas com deficiência. Foram projetos importantíssimos aqui, principalmente projetos de autoria dos parlamentares aqui nesta Casa. Isso tem sido um motivo de muita alegria pela construção parlamentar que a Comissão de Constituição e Justiça tem feito. De uma forma construtiva, proveitosa, de muito trabalho, de resultado e de eficiência que essa comissão tem promovido. E graças a cada um dos membros que aqui compõem, que nós temos trabalhado com muito equilíbrio, com muita sintonia, com muita harmonia, com muito respeito à posição de cada um da comissão e a cada parlamentar que tem aqui chegado na comissão, feito a defesa do seu projeto, apresentado a sua discussão, participado aqui, efetivamente, no âmbito dessa construção parlamentar. Então, é muito importante, nesse momento de encerramento, fazer esse agradecimento, esse registro a cada um dos nobres parlamentares que compõem aqui a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas. Para mim, é uma honra estar aqui na presidência e uma honra compartilhar com os senhores desse trabalho tão importante do âmbito do processo legislativo na Assembleia de Minas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero consignar aqui a satisfação também, a honra de estar aqui ao lado de Vossa Excelência, da maneira democrática como Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos da CCJ. Deixar aqui um agradecimento também à caminhada, à companhia dos demais membros desta comissão, tem sido fundamental. Muitas vezes divergimos em alguns pensamentos, em algumas orientações, porém, percebemos que tudo tem sido em prol, em favor da população de Minas Gerais. É importante também, senhor presidente, fazermos aqui o registro daqueles que caminham conosco. Então, quero agradecer aqui, em especial, a minha assessoria, a consultoria da nossa comissão, aqueles que muitas das vezes não aparecem aqui, mas que estão por trás, né, de toda a construção dos pareceres. Portanto, fica aqui um agradecimento mais sincero, profícuo a todos, aos colegas da TV Assembleia também, que nos acompanham. Enfim, a todos, ao nosso presidente Tadeu, porque a CCJ tem um papel fundamental fazer com que os projetos que aqui chegam, que são apresentados pelos parlamentares, tomem o seu rumo dentro da casa. Portanto, fica o meu respeito à Vossa Excelência, repito, pela forma democrática, republicana, como Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos, agradecendo também pela companhia e pela caminhada dos colegas. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Quero apenas aqui, de maneira semelhante à Vossa Excelência, ao deputado Charles Santos, cumprimentar a todos os colegas, por mais esse ano de trabalho aqui na CCJ, parabenizar Vossa Excelência pela presidência, pela condição dos trabalhos, como Vossa Excelência bem colocou, mais de 600 projetos que foram apreciados aqui na comissão, e é uma comissão da qual todas as outras dependem, porque, se essa comissão não fizer o seu trabalho e não analisar a juridicidade dos projetos, esses projetos não avançam para as comissões de mérito. Então, é fundamental que a Comissão de Constituição e Justiça esteja sempre atuante, avaliando o maior número de projetos possíveis, sempre com muita responsabilidade para que a gente não tenha coisas que não são cabíveis em tramitação aqui nessa casa, mas é sempre um prazer fazer parte dessa comissão, junto com os colegas, e parabenizar mais uma vez o deputado Arnaldo pela condição dos trabalhos, que tem sido feita de maneira brilhante. Pelo amor, senhor presidente. Uma palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, é desafiador, foi e continua sendo desafiador, fazer parte dessa comissão. Como eu disse no início do ano, é a porta de entrada dos projetos dessa casa. E porta de entrada de qualquer casa é muito importante, para quem a gente abre, quem adentra a nossa casa. Então, essa comissão, sem sombra de dúvida, se não a mais importante, é uma das mais importantes dessa casa. Eu quero agradecer a todos e todas que colaboraram com esse trabalho. A primeiro vocês que registram as nossas imagens e da oportunidade das pessoas em todo o espaço desse Estado nos acompanhar, acompanhar tudo que é debatido aqui e dar suas opiniões. Há outros que não estão aqui, mas que estão nas redes sociais aqui da Assembleia também, que faz com que essa comunicação chegue até o interior. as assessorias do nosso bloco, dos outros blocos também, as assessorias das bancadas, as assessoria do nosso gabinete, aos consultores, a gratidão, cada consultor, cada consultora, que fazem tão bem esses relatórios, que nos provocam para discutir, para tentar achar uma saída em cada projeto apresentado por um colega deputado, deputada, para que os projetos possam andar aqui. Agradeço a cada colega deputado, a V. Exª. Presidente, pela condução sempre democrática dos trabalhos. Realmente foram muitos e muitos trabalhos que nós fizemos aqui. Se cada um puder analisar quantos projetos foram lidos aqui, foram recebidos, foram discutidos aqui nesse primeiro ano, e que nós possamos adentrar o próximo ano com muita garra, com muita energia, com muito trabalho aqui, porque nós ainda temos nessa casa e nessa comissão, com certeza absoluta, muitos e muitos projetos que precisam andar, que precisam ficar prontos para serem votados. Então, minha gratidão a cada um e a cada uma. Muito obrigado pela companhia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aperta a finalidade da reunião ordinária, a presidência agradece a presidência agradece a presidência agradece a presidência e ativem do seu próprio nome. Aplausos. 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 Aplausos.